E aí rapaziada, estamos aqui para o terceiro jogo, perdemos os dois primeiros Junior Barranquilla e Santos, é isso, plano de jogo E aí, Santos está mal, botar um bilhão E é isso, é tudo ou nada, né? Se a gente perder aqui já era Perdemos os primeiros dois jogos aí Temos que correr atrás agora, senão já era É isso, a bola rolou Ai, não, mentira, juiz Caramba Nada, não foi nada Bora, Ganso, bora, Ganso, bora, Ganso Bateu pro gol, ai, não foi nada Bora, Ganso, dominam Bora, Ganso, não tem mais pra fora Ai, não tem mais Biste, mano Biste, mano Biste, barreira Eu nem vou matar sozinho, bicho, tá bom Tô vacinando Na primeira, mas foi mal Vai gastar ali mesmo, ah velho, muito fraco de novo Ei, Neymar, é tua, Neymar, demorou demais, Neymar, bicho Ih, pode fazer um golaço, Neymar, que golaço Neymar, que golaço Vamos Neymar Júnior, que golaço Vamos, vamos, pô Vai, demorou muito pra dominar, dominou Tuf, no meio de doido, tá, golaço da poxa Olha, tuf, pega lá goleiro Segura essa Dale Santos E é isso, continuado Nessa pegada aí Vou no finalzinho do primeiro tempo Dá pra fazer a segunda, tá tranquilo Até empatar é péssimo hoje É só vitória que interessa E a máquina rouba muito Quando você tá ganhando Tô cheio de amarelo, velho Ai, mentira E é isso, bora pro segundo tempo, né Tentar fazer o segundo gol A bola rolou Bora, ganso, bora ganso Pate pro gol, ganso Pra fora Sorteia Vamos fechar, vamos fechar Ixi, que susto Ó o Diogo, Diogo rindo, ó Finalzinho, bicho Vamos embora Isso Eu dei sem bola, velho Amarelo Vamos, pô Tome É jogo de Libertadores Não faço Não tem vacilação, não Certo Segurar, pô, agora Ó, segurar aí Ixi Tá bom, já, pita Ha, ha, ha 2x0 Acabou O goleiro entregou a paçota Mano, pô É gol do Santos Enfim, uma vitória, né O GG vai apitar Gol Nossa, Ciro Diogo, hein Também se perdesse esse Olha, tentei quebrar Pá Ih, me deu de entrada, Diogo Tome o biquinho Velho gol Ganhou, ganhou o gol Olha o biquinho dele Tome Só encostou pro gol E é isso Enfim, uma vitória Importantíssima E vai apitar já, né Fim de jogo Que vitória importante E é isso Vamos pra mais Até o próximo jogo Estamos em terceiro, né Estamos mal Mas vamos tentar recuperar E isso Até o próximo jogo Tome o biquinho Tome o biquinho Tome o biquinho